O curso de Fonodiologia da Católica realizou uma oficina para professores do Liceu Nóbrega de Artes e Ofícios aprenderem a cuidar melhor da voz. O objetivo da ação foi informar sobre as possíveis doenças que prejudicam a saúde vocal, além de dar dicas sobre como usar a voz sem prejudicá-la. Precisamos, sim, entender a voz não só como uma expressão, uma manifestação do nosso corpo. Ela necessita de cuidados, ela transmite nossas emoções, nossos sentimentos, nossas intenções, nossos pensamentos. Os professores de Fono mostraram a importância da voz como o principal instrumento de trabalho desses profissionais. A oficina nos traz a importância do cuidado com a voz, na medida em que é um dos instrumentos mais importantes de trabalho do professor e dos funcionários em geral. O curso de Fonodiologia da Católica realizou uma oficina para professores do Liceu Nóbrega de Artes e Ofícios aprenderem a cuidar melhor da voz. O objetivo da ação foi informar sobre as possíveis doenças que prejudicam a saúde vocal, além de dar dicas sobre como usar a voz sem prejudicá-la. Precisamos, sim, entender a voz não só como uma expressão, uma manifestação do nosso corpo. Ela necessita de cuidados, ela transmite nossas emoções, nossos sentimentos, nossas intenções, nossos pensamentos. Os professores de Fono mostraram a importância da voz como o principal instrumento de trabalho desses profissionais. A oficina nos traz a importância do cuidado com a voz, na medida em que é um dos instrumentos mais importantes de trabalho do professor e dos funcionários em geral.